O programa de subsídio para a Inensindrua no BB é que continua o lei, não depende do governo do Fomai. Diretor-geral Solidariedade Social no Inclusão, Florencio Pina Dias, o Jornalista Sira e o Salão MSS Caicoli Dili, segunda-feira, lorançando o recensei o Fulanzuño Tinané. Diretor Florencio, Programa Idane Política Governo União, o decreto-lei não é o governo do Fomai, mas se decidir fazer o subsídio, não é, se continua galai. A gente continua galai, dependemos da política, a gente não é, se a gente tem o do implementador, a gente continua a atuar, a informação, não estou ligado ao programa, a linha de vantagens e desvantagens, o CSNB, a linha de desafios de NB, dados, a atingimento do povo e tira, e depois faz isso, a irmã, a implementar NB, e se informa detalhes, o que vai ter naio o Fomai, e depois, o que vai ter naio o Fomai, o que vai ter naio, não será, não é, 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 a questão técnica, e está preparado a tudo. Mas bem, não é, informa, se já se continua a sua informação, o que vai ter naio, ligue ao programa subsídio Inan, no BB, não é, não é, quando vai vantagens ou desvantagens do programa, não é, para o governo Fomai. Reportagem Evi Fania de Carvalho, Televisão Timor Pos. Jânela informação, bem-vindo, ato até informação atual dia Clio, que tchau lua, aneha botão subscribe, like, halo, comentário, no fai tutão da media sosial goto. E aí